Olha o DG, olha o DG do RB como é que ele tá Tudo de lacoste, cara de tralha, no chute o chuco É por isso que ela estampa, é por isso que ela estampa na porrada Eu tô, eu tô, eu tô no baile de lança na mão Que as amigas me deu condição Pitbull bolado com o bedô de piriguete Os profissionais na arte do sexo Fica de lado, toma, pica de lado Pocic, pocic, catuca, lombra dom na onda Fica de lado, toma, pica de lado Pocic, pocic, catuca, lombra dom na onda Fica de lado, toma, pica de lado Pocic, pocic, catuca, lombra dom na onda Pica de lado, toma, pocic, pocic, catuca Lombra dom na onda, pica de lado Toma 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 Baila de favela, bota picão na macela Baila de favela, bota picão na macela Baila de favela, bota picão na macela Então toma sequestras de toma Coma, toma, 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 toma Então toma sequestras de toma Coma o propietyou para picão na macela Baila de favela, bota picão na macela Obrigado.